Estamos começando mais um Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência em 2014 principalmente. E eu quero também já te convidar pra assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse as redes sociais aí e divulga. Você pode assistir a Boas Novas de qualquer lugar do mundo em www.boasnovas.tv. Também pode assistir no seu celular, no seu tablet, pelo aplicativo ou também pelo site da rede Boas Novas. O debate de hoje vai ser fantástico. Ele veio talvez das perguntas feitas durante as últimas semanas. Uma das maiores, gente, reclamações que talvez um crente de uma igreja grande pode ter é a falta de acessibilidade ao seu pastor. Quando as igrejas crescem, muitas estão crescendo nesses tempos, aí a gente tá falando de 500, 600, 700, mil membros. É muito difícil do pastor principal poder atender a todas as pessoas, fazer um gabinete com todos os crentes. Por isso, a maioria deles criam estruturas e aí delegam poderes ou responsabilidades ao vice-pastor, a pastores auxiliares, a conselheiros, a igreja. Muitos, principalmente de Assembleia de Deus, a gente conhece essa linguagem de departamento, né? Tem o departamento dos jovens, o departamento das irmãs. E aí cada um tem o seu líder, onde necessariamente elas têm o poder, pelo menos, de poder resolver os problemas ali internos daquele departamento, às vezes até aconselhar. Mas muitas pessoas hoje em dia procuram o pastor presidente. E como é que ele consegue lidar com uma situação, uma demanda tão grande de pessoas para atender? Delegando funções. E é sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Vale mais a eficácia, o trabalho, talvez uma boa cabeça ou a unção? Nós vamos falar como o pastor deve delegar, quais funções também ele não deve delegar. E claro, vamos abordar perguntas do dia a dia, problemas que existem com delegação de responsabilidades dentro da igreja. Às vezes, como conseguimos sanar esses problemas. Para falar um pouco sobre isso, recebo ele, que é conferencista, jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão em Teresópolis, pastor Jeremias do Couto. Pastor, bem-vindo no Antenados na Geral. Muito obrigado, André, pelo privilégio. Estamos aqui de volta para participar e dar a nossa colaboração com os nossos companheiros que estão aqui no estúdio. Seja bem-vindo, pastor Jeremias. Também recebo ele, que é bispo da Assembleia de Deus. Plenitude e vida no recreio. Bispo Reinaldo Silva, bispo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, pela oportunidade que nos é dada para participar nesta oportunidade. Cumprindo a todos os telespectadores com a graça e a paz que é em Cristo, aos nossos companheiros que é questão. E estamos aí juntos, né? Para participar dessa oportunidade. Que bom que vocês vieram e não delegaram nenhum representante hoje para o debate. Está muito boa mesmo. Eu também recebo ele, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Arthur. Rios, também é bacharel em Teologia e mestre em Historicidade da Religião. Pastor João Neres, bem-vindo ao Antenados, pastor. Obrigado, André. Um abraço a todos também, os debatedores. Manda um abraço especial para a Assembleia de Deus e Arthur Rios. Em especial aos irmãos lá em Vila Kennedy. A mensagem especial de domingo. A filha de Jairo está de pé. E está hoje no debate. Antenados para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Obrigado. Pastor, também recebo ele, que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Varros. Ele é mestre em Teologia e também escritor, pastor Douglas Xavier, pastor bem-vindo Antenados. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar esse tema. E esse tema é muito gostoso, André, porque eu gosto muito desse tema, liderança. Eu começo com uma frase que diz que o líder não dá desculpas, ele mostra resultados. E eu acho que é a falta de saber entender esse assunto com mais clareza, que nós estamos percebendo que por causa de muitas desculpas que estão sendo dadas e o resultado não está acontecendo a contento. E eu espero que hoje consigamos aqui trabalhar um pouco com essa temática. Olha, um dos maiores líderes de toda a história de Jesus Cristo, ele também delegou poderes a 12 pessoas, que aí foram delegando até chegar a nós nos dias de hoje. Porém, ele que tinha que morrer e ser crucificado. Então, sempre um paga o pato e, claro, outras funções devem ser delegadas. E nem ele, que tinha toda a sabedoria, fugiu de críticas. Mas, imagina milhares e centenas de pessoas que seguiam, às vezes, ele queriam ser, talvez, atendidos e não tinham essa possibilidade por causa, enfim, do número de pessoas. E esse é um grande problema nos dias de hoje. Igrejas que crescem e Deus abençoa e, às vezes, um pastor não consegue dar conta, delega outros pastores, mas, mesmo assim, recebe muitas reclamações dos membros que falam, ó, tô aqui, dou meu dízimo, minha oferta, eu quero falar com o meu pastor-presidente. Eles anseiam fazer isso, mas é muito bom quando os pastores, de fato, criam estruturas e delegam responsabilidades a outros pastores. E aí, na minha pergunta, e eu quero começar pra ouvir dos pastores, é, vocês, primeiramente, já ouviram algum tipo de reclamação assim? E como é que vocês entendem, de fato, que podem sanar? Uma vez, num antenado aqui, e aí, é claro que eu entendo que é uma mudança de cabeça. Pastores de igrejas menores sempre falam assim, olha, é impossível você querer ser pastor de mais de 300, 400 pessoas. Você não tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar no meio do povo. Pastores com igrejas de mais de mil, duas mil, três mil, cinco mil pessoas falam, ó, eu não posso, também, repartir a igreja no meio e formar cinco igrejas diferentes. Quantas pessoas querem estar aqui? E eu acredito que, com uma estrutura de pastores e eclesiástica, você consegue atender muito bem essa igreja. Vocês acreditam que existe, talvez, um número exato ou melhor onde pastores podem, enfim, não perder o dia a dia pastoral, não estar só ligado a questões administrativas, mas também não pode ficar com aquela cabeça, não pode crescer, se crescer eu tenho que dividir. Como é que vocês entendem essa questão do crescimento e até que ponto devemos começar a delegar funções? Eu até acredito, André, até acredito o seguinte, que, no domingo passado, eu estive pregando na primeira batista de Marechal Hermes, eu preguei sobre esse tema, preguei sobre João 15, 16. Quando Jesus reúne os seus discípulos, ele diz, Jesus, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, meu nome, ele vô-lo conceda. Jesus, naquela ocasião, ele tinha três tipos de seguidores. Tinha um seguidor multidão, que buscava Jesus só por causa dos milagres, só estava aí por aquilo que Jesus poderia dar para eles. Tinha um seguidor ocasional, aqueles que estavam com Jesus de vez em quando, mas tinha um seguidor discípulo. Para os seguidores discípulos, foi que Jesus falou isso. Porque o discípulo, ele tem cheiro de cruz, ele tem cheiro de morte. Ele, discípulo, ele não vê Jesus apenas como salvador, mas ele vê Jesus como mestre. Então, Jesus, então, olha para eles, porque Jesus já está se aproximando. E ele sabe que, Jesus sabe melhor do que qualquer outro líder, John Maxwell, Tom Marshall, qualquer outro, James Hunter, grandes ícones da liderança afirmam, sejam eles evangélicos ou não, que o líder por excelência que tivemos aqui na Terra até o dia de hoje é Jesus. Não teremos outro, por excelência. Então, o que acontece, Jesus, parece que essa frase saiu da boca de Jesus. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E a grande questão é essa, porque Jesus queria ir longe e chegou longe. Você vê, eu estive no Haiti faz um pouco mais de dois anos. Jesus é falado lá. República Dominicana, Jesus é falado naquele lugar. E você vai para a China, para o Japão, para os lugares, Jesus já chegou lá. Então, apareceu um desequilibrado na Terra aí, que ele falou assim, nós seremos mais conhecidos do que Jesus. A minha filha, 17 anos, não sabe quem é essa turma, mas ela já ouviu falar de Jesus. Então, eu acredito que esse crescimento, ele vai ser automático. Vai ser automático. E Jesus, sabendo disso, parece que eu vejo a corrida de bastão. Sabe como é que é? Jesus, ele está entregando o bastão. Agora, começa a desenvolver isso, vai multiplicar isso. E eu creio que no decorrer de tudo que vamos falar aqui, vamos perceber que é mais ou menos isso que acontece. E se não aconteceu, vai acontecer com qualquer um de nós aqui, porque o crescimento vai exigindo isso de cada um de nós. Muito interessante essa frase, né? Quer ir rápido, vai sozinho. Mas quer chegar longe, vai acompanhado. Meio que entendendo que acompanhado vai desacelerar um pouco, porque você vai delegar funções, talvez não sejam desempenhados do modo que você desempenharia elas. Mas como você não tem tempo, outra pessoa tem que fazer isso. É necessário a questão, vocês entendem, enfim, de descentralização e delegação de poderes. Bem, agora tentando entrar para a questão pragmática da coisa, eu creio que aí vai depender muito de opção de administração eclesiástica. Não tem como você fugir. Por exemplo, se você opta por ter um grande ministério, por uma mega igreja ou por uma estrutura tipo a Assembleiana, que tem uma sede e várias congregações, é claro que você vai ter que delegar, você vai ter que descentralizar, você vai ter que ter pessoas que sejam, digamos, a ponta de lança como representantes do pastor principal, digamos assim, do pastor titular. E no sistema assembleiano, isso até funciona bem, porque tem as congregações, e as congregações têm lá os seus dirigentes que, em certo sentido, fazem esse papel do pastor presidente, do pastor local, do pastor titular. Agora, eu diria o seguinte, e aí eu vou para a Bíblia, para o Novo Testamento, para aquela visão romântica da coisa. O desejo de Cristo, do Evangelho, é que ele seja proclamado, se estenda, e que o nome de Cristo vá até os confins da Terra. Isso, como já o nosso colega mencionou. Mas, o desejo de Cristo não foi que se construíssem grandes impérios religiosos, grandes impérios eclesiásticos. Se olhamos o Novo Testamento, eram igrejas locais. Quem fazia, dava amálgama, quem dava a liga a essas igrejas, eram os apóstolos. Mas eram igrejas locais, autônomas, independentes, com seus líderes locais, e que tinham esse cheiro de ovelha. Tinham essa vivência do dia a dia, porque, biblicamente falando, o pastor não é meramente um administrador de recursos financeiros. Ele é pastor de ovelha. Ele é alguém que tem que assistir às suas ovelhas. Então, se a gente olhar sob esse prisma, é óbvio que as igrejas de tamanho médio, em torno de 300, 400, 500 membros, elas são muito mais funcionais para esse tipo de pastoreio do que as mega igrejas, do que os grandes impérios, digamos, eclesiásticos. Então, é uma questão de opção. Já tirando essa questão bíblica e olhando todo o desdobramento desse processo ao longo do tempo, o que você quer como pastor? O que você quer como líder? Você quer uma mega igreja? Você quer um ministério extremamente amplo? Então, para cada situação, para cada realidade, isso vai exigir atitudes diferentes. Podemos dar exemplo de Po Young-Chu, que tem uma mega igreja, mas que funciona totalmente interligado com a liderança de pequenos grupos. Então, eu creio que pode ser uma igreja grande, mas se essa liderança funcionar, se houver comunicação entre essa liderança, tudo vai correr bem e vai ser uma grande igreja. E tem um detalhe interessante, se me permite, André, é que não existe, e essa frase não é minha, essa frase é do Rick Warren, lá no seu livro, Uma Igreja com Propósitos, não existe igreja perfeita. Nós buscamos as igrejas saudáveis. Então, seja a mega igreja, seja o sistema assembleano de uma sede com congregações, seja a pequena igreja, essa de 200 ou 300 pessoas, essas igrejas não serão perfeitas. Nós temos de lutar para que elas sejam saudáveis, de modo que, quando os problemas apareçam, esses problemas sejam automaticamente solucionados, resolvidos, curados pela vida de saúde que essa igreja tem. Vamos fazer o seguinte, vamos um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos, falando um pouco sobre as estruturas que hoje existem, a gente já pincelou algumas delas também, e eu vou fazer uma pergunta até simples, quais funções, talvez o pastor titular, o pastor presidente, como alguns chamam, ele não deve delegar? Claro, a igreja cresceu maravilhosa, vamos delegar funções, e aí você bota ali, mas quais são as funções principais que o pastor presidente não pode largar mão, se não começa a se descaracterizar? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos, não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral para todo o Brasil, estamos falando sobre um pouco de delegar funções. Eu quero também ouvir do bispo Renato que está aqui, e claro, pastoreia muitas igrejas, e já tem uma vivência de evangelho muito grande, no seu entender qual o tipo de responsabilidade o pastor titular, o presidente, ele não deve passar ou delegar a outro pastor, é algo que é dele, se não talvez descaracterizasse ele. O senhor entende? Que funções você imagina? André, é muito importante, existe uma cobrança muito grande hoje, nos dias, nós não vivemos na época passada, era uma coisa, hoje a visão é totalmente diferente do passado, até pelo fato de nós termos todo um amparato de informação, da tecnologia avançada, então, há casos e casos, e que as oportunidades são dadas a todos, o líder que realmente quer um crescimento da sua igreja. Eu creio que na área doutrinária da igreja, são a questão, na verdade, da visão, da liderança, do pastor-presidente da igreja, dele ter essa questão muito íntima da igreja, enfim, que seja baseado no que é bíblico, e isso ele tem que ter todo esse cuidado para sustentar, sustentar, na verdade, com a membresia, não abrindo isso um espaço para que outros cheguem impondo um outro rudimento, outros costumes, que isso vai gerar um problema sério no seio da igreja. Então, pela pergunta que me foi feita, eu vejo por esse lado, porque... Até para corroborar aí o seu raciocínio, quando o João, na ilha de Pátimos, recebe a revelação do Apocalipse, o senhor dirige sete cartas às sete igrejas da Ásia, e essas cartas não são dirigidas às igrejas, elas são dirigidas aos líderes das igrejas, eles são responsabilizados, eles são cobrados. Então, o irmão mencionou a questão doutrinária, a questão da unidade, a questão dos princípios, dos fundamentos, e eu diria que essa tarefa é exclusiva do pastor da igreja. Eu acredito na pergunta que o André fez ao bispo, exatamente essa expressão pastor-presidente. Geralmente, na Assembleia de Deus, em algumas igrejas, todas as igrejas, estatutariamente, você tem a linguagem pastor-presidente. Nas igrejas batistas, dentro do estatuto, existe o presidente, que necessariamente não precisa ser o pastor da igreja, mas é muito mais comum... É o chamado moderador. É muito mais comum na igreja batista ser chamado pastor-titular. Titular, como eu falei. Mas a grande questão que eu quero aqui enfatizar é que, quando você é pastor-presidente, o cara, às vezes, é mais presidente do que é pastor. Entendi. Porque o ser presidente tem muito a ver com essa questão administrativa do mando. Do mando. Mas a questão toda, a pergunta, o que o pastor não deve fazer? Eu vou começar a pensar, Henrique e o Hora, que ele falou, quando perguntaram para ele, o que eu devo fazer para a minha igreja crescer? E ele falou assim, a pergunta está errada. Não é o que você deve fazer para a sua igreja crescer, é o que você tem que deixar de fazer para que ela crescer. Porque o crescimento da igreja é natural. A verdade é essa. E, às vezes, tem coisas que nós fazemos que atrapalham muito. Então, o que o pastor não deve deixar de fazer, eu acredito, é o pastorei, sabe? Quando o pastor... Jeremias. Jeremias fez menção às igrejas. É verdade. A palavra lá foi ao anjo da igreja. Se você olhar na igreja de Laodiceia, você observou um detalhe ali, que ele falou assim, porque não és nem quente e nem frio. Oxalá fosse. Ou seja, Deus não está lamentando da igreja ser quente ou ser fria. Até porque a exegese daquele texto tem a ver com uma coisa que tinha naquela cidade. Em Laodiceia tinha duas fontes, uma fonte de água fria e uma fonte de água quente, águas termais. As pessoas iam lá para serem curadas e iam lá para saciar a sua sede. E ele fala assim, olha, vocês, igreja de Laodiceia, vocês nem curam e nem saciam a sede. E ele falou isso para quem? Para o anjo da igreja. Porque o pastor, na verdade, a igreja, ela é o retrato, ela é o reflexo do que é o pastor. Ele não precisa falar para a igreja. Ele tem que falar para o anjo da igreja mesmo. Então, a questão toda é essa. Porque, rico sou, de nada tenho falta. Irmãos e queridos, a verdade é a seguinte, a pergunta é que o Caravés é mais presidente do que pastor. E a igreja está precisando de pastor. A questão também, por outro lado, é a chamada aos companheiros. A chamada. Se a pessoa tem a chamada para aquele ministério, porque existem hoje pessoas que ela mesmo se faz e ela não tem a unção e a chamada para tal função. Então, existe o que? Um colapso? Existe um choque muito grande aí e a igreja entra na questão que nós estamos vendo hoje, o que está acontecendo. A responsabilidade que é cobrada do anjo da igreja, que foi dirigida a carta, bem o pastor Jeremias, na sua fala aqui, sobre a questão das sete cartas escritas às igrejas. E a gente vê que, meu amigo, a responsabilidade que um pastor, eu acho que o camarada tinha até que pensar algumas vezes, antes de aceitar o pastoreio. Biblicamente, bispo Reinaldo, meus queridos irmãos, biblicamente, a cobrança será sempre do anjo da igreja. Inclusive, lá, em Hebreus, diz que nós temos de orar pelos nossos pastores, porque eles cuidam de nós e eles têm a responsabilidade de dar conta das ovelhas que estão sob a sua responsabilidade. Eles velam por elas. ou seja, não tem como fugir desse condicionamento bíblico, digamos assim, dessa forma como a Bíblia trata o pastorado. O pastor, mesmo que ele seja o mercenário, mesmo que ele seja esse profissional, como o senhor mencionou, não é? Infelizmente, hoje, nesse mundão que a gente vive, a gente percebe muito disso, não é? mas a igreja precisa também ter essa capacidade de ser nisso. Ela está sendo pastoreada por um pastor ou por um mercenário, porque a Bíblia também diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Claro que se referindo à pessoa de Cristo, mas elas conhecem a voz do seu pastor. Pastor João Nair, e isso entra muito também, a gente falou sobre conceitos de igreja e até de administrativos, e aí, quando a gente fala sobre isso, a gente meio que entra num, talvez, num paradoxo, num paradoxo, porque a administração fala o seguinte, aptidão prática, um bom líder é feito de paixão, de o que em inglês chamam de drive, de ser dirigido, de gana por aquilo, mas por aptidão prática, ele deve demonstrar aquilo, aquilo faz ele crescer. Quando a gente toca e fala um pouco sobre igreja, é um pouco diferente, nós falamos sobre algo que a administração não entende, que é a unção ou o chamado, porque eu conheço muitos pastores que necessariamente, no meu ver, não tem muita aptidão prática, já conheço outros que são fantásticos, porém, de algum jeito, às vezes não tem nem educação para tal, mas são ungidos para aquilo e desenvolvem um grande trabalho e as pessoas, mesmo não enxergando nele uma pessoa muito culta, com uma formação administrativa muito ampla, vê, mas esse homem de Deus e se submetem a ele, não pela pedidão prática, mas pela unção. Isso é um grande diferencial. André, você tocou exatamente no ponto que estava em mente de falar. Eu tomaria dois textos bíblicos como base para esse debate. Primeiro, porque o tema é genérico. Quando o tema fala de delegação de funções, vale para qualquer área, né? O pastor Douglas é especialista nessa área, ele vai confirmar, vale para qualquer área da liderança. Então, nós tocamos no ponto-chave, a nossa área é a liderança cristã. E a liderança cristã está baseada em dois textos bíblicos, quando se fala de delegação de funções. Primeiro, primeiro é Coríntios, capítulo 12, quando diz assim, a uns, a um ele deu o dom de sabedoria, a outro, a palavra do conhecimento. Eu contei hoje na Bíblia, tem nove vezes ali, para cada dom tem um e outro, um e outro. A um deu o dom de línguas, mas a outro, o dom da interpretação das línguas. E assim vai. A um deu profecia, mas a outro deu outro dom. Então, é sempre outro. Deus não deu os nove dons para uma pessoa. Ele deu para uns e para outros. E nos dons ministeriais, que estão lá em Efésios 4,11, diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, é sempre uns e outros. Feliz será o líder cristão, o pastor, que conseguir descobrir no seio da sua igreja, o dom de cada um para determinar cada tarefa. O que está havendo é isso, é que muitos, às vezes, querem abraçar os nove dons, quando, às vezes, ele tem muito mal um. E ninguém tem os nove. Deus não criou para isso. Se me permite, pastor... O que eu devo deixar de fazer? Se me permite, pastor... Aproveitando aí o gancho de Efésios, capítulo 4, dos versos 11 ao 16, que estão aí os chamados de dons ministeriais, eu geralmente, eu chamo esses dons de dons funcionais. E por que eu chamo eles de dons funcionais? É porque eles dão funcionalidade à igreja. Eles fazem a igreja funcionar. Para o crescimento do corpo de Cristo. É esse que diz lá. Aí o pastor não usa isso, a igreja não cresce. Claro. Porque quem está travando o crescimento é ele. Quando Paulo usa ali a figura... Eles estão na igreja, os dois. Quando Paulo usa ali a figura do corpo de Cristo, é muito interessante isso, porque ele faz essa analogia com o corpo. Diz uns para pastores, outros para profetas, outros para isso, para aquilo, etc. Ou seja, nem todos vão ser ouvidos, nem todos vão ser boca, nem todos vão ser olhos, não todos vão ser braços, nem todos vão ser pernas. cada um na sua função e ao líder, ao pastor, cabe descobrir o dom, a função de cada um. Deixa eu tocar nisso ainda. Tem uma reclamação vindo da internet, não no sentido de delegar ou entender quem tem dom, mas no sentido de reconhecer isso. Por exemplo, aqui a pessoa fala, André, o que vocês acham de igrejas centralizadoras, mas não no sentido da delegação de funções, mas no reconhecimento delas. Vou dar um exemplo. O grupo de louvor lança um CD. A capa tem a foto do pastor presidente, que nem canta. Daí, no aniversário da igreja, distribui faixas e cartazes outdoor no campo inteiro. Em vez de botar uma foto da igreja ou do povo, vai a foto do próprio pastor. Enfim, em tudo que é feito na igreja, nos movimentos, sempre vai à frente a foto do pastor, embora ele não seja diretamente empenhado naquela função. É um marketing focado nele. É, e muitas igrejas hoje trabalham de fato isso. É o pastor, o pastor, ou o pastor. Não que eles não deleguem, mas aqui ele está reclamando mais no reconhecimento daquilo. Poxa, é aniversário da igreja? Bota uma foto de pessoas que representem a igreja, ou pelo menos do prédio da igreja, embora eu prefira as pessoas, porque a igreja são as pessoas e não o prédio. Mas reclamo muito que é muito focado em cima do pastor, como se ele fosse, enfim, ele fosse a mola que movesse tudo aquilo ali. Então, quero ouvir a opinião de vocês quando é delegado, porém não reconhecido. Vamos para o rápido break? Tá bom? Que depois a gente volta para falar um pouco sobre isso. E também um pouco sobre uma coisa que está, para mim, intimamente ligado a delegar funções, que é, quando um pastor já chega aí a ser jubilado, ao final, existe uma sucessão. e aí sucessão e igreja não é uma coisa tão fácil quanto delegar funções. E uma sucessão nada mais é do que delegar a função de presidente a uma nova pessoa. Então vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco do Antenados na Geral. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil, estamos falando sobre delegar funções dentro de um ambiente eclesiástico. Porque no segundo bloco a gente abordou. Bem, na cabeça da administração mais vale a aptidão prática e o talento para isso do que a unção. Quando a gente entra para a igreja, tem pessoas que você fala e fala isso aqui não vai dar nada, isso não é nada. E às vezes é paixão de uma grande igreja porque Deus ungiu ele para isso. Às vezes não fala direito, não tem o português exato, talvez não desempenha todas as características de liderança que um administrador ou algum estudioso espera nele, mas ele tem sobre ele é um são de Deus. E aí não tem como a gente explicar ou querer falar nada aqui. Mas existem pessoas que ainda reclamam, não necessariamente da delegação de funções, mas do reconhecimento das pessoas que são delegadas a funções. E aí uma pessoa falou, André, por exemplo, aí talvez deve ser o caso da igreja dessa pessoa, no aniversário da igreja é a cara do pastor, no CD onde o pastor nem canta e nem participa, mas só para ser pastor ou da igreja do café do CD, ele sai na capa. Parece que as pessoas não têm algum destaque ou reconhecimento para os outros. Não que a gente esteja buscando, mas às vezes é estranho quando a imagem do trabalho de uma igreja é centralizada apenas no líder. Parece que esse líder está levando muito a sério aquela expressão que a igreja é a cara do pastor. Mas Jesus falou o seguinte, sem mim nada podeis fazer. E tem muito pastor falando que só quem podia falar e quem falou foi Jesus, né? Eu não sei ainda, queria perguntar a você, você já lia esse livro? Não. O Ferro, a Fio, o Ferro? Deixa aqui, deixa eu pegar aqui para você ter uma tela. Não, não tem problema. Eu trouxe para você. Bota aqui, ó. Pronto. Esse livro não é meu não, esse livro eu trouxe presente para você. Mas se tivesse a sua foto eu já ia falar, mas como é que... Mas esse livro, eu acho que a falta da leitura deste livro que faz com que muitos pastores, muitos líderes, eles deixem de compreender o que eles deveriam entender. Se esse camarada aqui está na foto toda hora, ele morre. Essa igreja morre com ele. Por quê? O camarada, ele não quer chegar longe. A verdade é essa. Quando eu falo ferro que a Fio, ferro, é porque todos nós precisamos de um mentor. Olha, da idade de menino até a idade de um homem adulto, o cara enfrentou um deserto violento porque ninguém consegue caminhar bem se ele não tem um mentor. É bom quando nós temos um mentor porque o mentor ele diminui o nosso processo de dor. O mentor é aquele cara que levou 20 anos para aprender uma coisa e vai ensinar para a gente em duas horas. Então é bom ter um mentor. Mentor na família, mentor no casamento, mentor nas finanças, mentor na televisão, mentor em qualquer área. E eu acho que esses camaradas que pensam dessa maneira, que quer aparecer na foto do CD, quer aparecer isso e as pessoas em si elas começam a perceber o seguinte e eu estou aqui fazendo o quê? No fundo, no fundo, essas pessoas elas não sabem delegar ou às vezes delegam, elas dão responsabilidade mas não dão autoridade porque é uma coisa que você dá responsabilidade, outra coisa que você dá autoridade. Você recebe uma responsabilidade mas você não tem autoridade fica no vento, como dizem os assembleanos, fica no vento. Mas a grande questão também é essa que tem muita gente que também tem isso. ele quer o cargo mas ele não quer a carga. Eu quero o cargo mas eu não quero a carga. E às vezes o pastor tem, eu vou pegar aqui a questão do pastor vou defender o pastor agora. Ele aparece na foto, ele aparece na foto, tudo bem, mas ele paga a conta. Porque se você vê, às vezes tem uns projetos que tem na igreja aí, todo mundo quer entrar no projeto, todo mundo quer sentar na janela, mas na hora de pagar a conta ninguém quer. Não, quem paga a conta é a igreja, pastor. Eu sei, mas a questão toda é que tem muitas pessoas que eles querem, na verdade, só embarcar, eles querem levar fama, mas não querem assumir o compromisso. Então, essa questão, ela tem os dois lados. Eu entendo. Se me permite, pastor, eu gostaria de tocar no assunto aí, avançar um pouco mais nesse ponto. um dos grandes problemas que nós enfrentamos na área eclesiástica, hoje, como resultado dessas mudanças do tempo, das influências que nós sofremos, é essa questão da igreja que gira em torno do líder. Digamos, a expressão correta seria essa, a igreja personalista, tudo é em torno do líder. Se ele não estiver presente, as coisas não funcionam. Se ele não participar, ou, digamos, se ele não estiver com a fotografia dele no CD, as coisas não funcionam. O cara assume para si a coisa de tal forma e com uma paranoia tão grande que eu estou tentando usar aqui palavras mais simples para amenizar, mas, no fundo, isso é orgulho. no fundo, isso é arrogância. No fundo, isso é vaidade. No fundo, isso é presunção. No fundo, isso é falta de humildade. Deixa eu abrir um parênteses dentro disso. É buscar a glória para si. Eu já vi, eu não sei se é essa a mentalidade também de alguns líderes, mas, assim, se eu colocar a minha cara, vende, porque eu sou conhecido. Eu já vi, eu já vi, por exemplo, viagens de caravanas para Israel onde a cara, a cara dele, quando a viagem ele nem aparece. não vai porque, não, bota a minha cara que vende esse negócio, mas ele não vai para a viagem. Mas aí é propagando enganosa. desde o começo, mesmo que eu colocasse a cara dele no nome da NASA, né? Mas, assim, interessante, não sei, enfim, talvez orgulho ou se acha muito, mas, de fato, é algo, e é interessante a gente saber, pastores e membros assistentes Eu já vou para uma posição muito extrema, eu acho que é orgulho, arrogância. Pessoas aqui se incomodam com isso, porque, por exemplo, se você está numa igreja onde você oferta, você está gravando CD e tudo, é gostoso quando uma igreja vê uma construção, você crescer junto. Agora, se ele fala, poxa, eu estou aqui e o que está sendo construído não é a imagem da igreja, minha comunidade, mas é a imagem de uma pessoa, por mais que seja uma pessoa, uma pessoa que é um homem, é aquilo, ele morrer amanhã, e aí? Quem vai ser a cara da igreja? Vai perder, vai acabar? E, às vezes, isso acontece, quando igrejas são construídas em cima de imagens de pessoas, igrejas, organizações, você tem um escândalo falando dessa pessoa, fecha a igreja, a igreja é falada mal, então é melhor você construir o nome da igreja, a denominação, mas, acima disso, o nome de Jesus. André, a igreja, nós entendemos dessa forma, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele disse, a igreja do bispo, do apóstolo, do presidente, do pastor, a igreja não pertence ao homem, é esta visão que se tem de ter da igreja, ele disse, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, ele disse, a igreja é dele, eu só estou tomando conta, eu só estou ali administrando, eu sou como mordomo, e disse, quer que o dispenseiro seja fiel, agora, a pior, eu creio que a pior frustração para um líder, para um líder, é ele sentir que está chegando os seus dias, de sua partida, ele não ter um sucesso. Vamos chegar nisso aí, isso aí, então, porque aí, meu querido, eu creio que, hoje, a questão das fotos, eu quero até, inclusive, lembrar que, do pastor Mano Antônio Ribeiro, que foi o pastor que me consagrou a pastor, pastor Mano Antônio Ribeiro de Cidade Nova, e eu lembro que ele, ele chegou a uma congregação, numa festa, e chegou lá, o camarada que estava dirigindo a festa, ele não pediu para botar foto, só que as pessoas têm que reconhecer também, a pessoa do pastor, todo líder, esse respeito ético, que tem pessoas que, na verdade, ela não gosta, o rapaz dirigiu o culto, deu oportunidade, e não deu, não apresentou, nem sequer, o presidente, esse é o outro lado da moeda, é, é o outro lado da moeda, porque essa situação, eu creio que exige essa imposição de alguns líderes, justamente com essa, com essa questão do medo, pô, será que o camarada vai me reconhecer, será que quando eu chegar, esse indivíduo não reconhece, ou esse indivíduo é ingênuo, ou ele é imaturo, mal preparado, ou ele está de má fé, mal intencionado, ou mal intencionado, bem preparada, mas a verdade é que a pessoa, às vezes, não quer reconhecer, e aí existe má fé, a questão justamente da má fé, muito bem, então é essa, a minha, meu parecer com relação ao que foi colocado aqui na... Quando uma igreja cresce, é muito fácil, eu acho que dentro do corpo, os grandes líderes e pastores conseguem se reconhecer, entender o chamado de cada um, e delega funções e responsabilidades e autoridade a essas pessoas, porém, porque é tão difícil, quando tem que se delegar o seu próprio cargo para uma outra pessoa, no caso de uma sucessão, sucessão deve ser um dos maiores debates que existe na igreja evangélica brasileira, não só brasileira, do mundo inteiro hoje, é uma coisa que não acontece com naturalidade, muitas vezes, é difícil, claro que nós temos que entender, é que é muito sensível, porque muitas vezes um pastor passou quase toda a sua vida ali, 20, 30 anos da sua vida, até para o próprio povo, querer reconhecer em outra pessoa, enfim, um sucessor, é difícil, mas como é que vocês entendem, pastor João, como é o seu olhar sobre, por que é tão difícil delegar hoje, a responsabilidade do cajado para uma pessoa que o sucede? por falta de confiança, eu leio esses dias uma frase que diz assim, não há sucesso sem sucessor, aquele líder que não tem um sucessor, o ministério dele é um fracasso, porque no dia que ele morrer, a igreja vai rachar, é fato, houve uma eleição na carpintaria, para escolher quem seria o presidente da carpintaria, e aí disseram, vamos votar no serrote, aí ninguém foi a favor, disse, é serrote não, ele vai rasgar todo mundo, não vai dar certo, vamos votar no martelo, e o martelo vai dar pancada em todo mundo, não serve também, vamos votar na plana, na plana não, ela vai esfolar a gente, vai arrancar nosso couro, não serve, resumindo, eles não chegaram à conclusão, de repente chegou o carpinteiro, e usou o martelo, usou o serrote, usou a plana, e usou todos os instrumentos da carpintaria, ou seja, nessa grande carpintaria chamada Igreja do Senhor, o dono é o carpinteiro de Nazaré, e só ele sabe quem usar para cada caso, e infelizmente, a igreja às vezes enxerga em alguém, enxerga num líder, enxerga num pastor, alguém com capacidade para ser o pastor, mas às vezes aquela liderança que está sobre ele, não enxerga, e aí é onde está o rastro, é falta de confiança, é falta de confiança, então deixa na mão do carpinteiro, que ele vai saber onde colocar cada peça. É interessante quando Josué assume o controle, o comando, engraçado, nem Josué sabia que ele estava sendo preparado, Josué não sabia, porque Moisés estava lá, Josué estava no grupo, Josué não sabia que ele ia substituir Moisés, Deus chega para Josué e diz, levanta-te, meu sérgio Moisés morreu, e agora você assume. Na verdade, o que acontece, Deus já está preparando. Agora, os homens, eles interferem, Deus muitas vezes permite a interferência do homem, e a interferência do homem, a interferência do homem, fará com que alguns grandes projetos sejam adiados, e aí as pessoas falam assim, não, mas Deus é soberano, Deus é soberano, mas Deus permite. É, pastor Douglas, mas é bom mesmo ouvir, isso é verdade. É sempre, nós estamos sempre passando por isso, quando se trata de sucessão pastoral, às vezes as pessoas associam muito essa questão de família, amigo, aquela questão bíblica, quando a gente fala assim, seja feita a tua vontade, a gente para para pensar isso, então virou mais uma questão política, do que uma questão espiritual, aí foi a questão, quando o Senhor da Igreja, lá em Apocalipse capítulo 3, aquele texto, Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e searei com ele, ele comigo, a maioria dos pregadores, usa esse texto para pregar pessoas não crentes, e esse texto é para crentes, Jesus estava fora daquela igreja, e às vezes Jesus Cristo, ele está, ele é o dono da igreja, e está à porta, eu posso entrar, eu posso entrar na minha igreja, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, por isso que tem igreja que não tem festa, não tem ceia, porque é isso, porque é isso, tem alguns detalhes aí, tem que acontecer debaixo da autoridade do Senhor, tem alguns detalhes aí, vamos fazer o seguinte, vamos para esses detalhes no próximo bloco, a gente já estourou esse terceiro, a gente vai falar no último bloco, eu acho que dá para a gente fazer um programa sobre sucessão também, pastoral, mas a gente começa já no quarto bloco desse programa, tá bom? Não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco, estamos falando sobre delegação de autoridade, de poder de responsabilidade, dentro de uma estrutura eclesiástica, quando a igreja cresce muito, o pastor deve ter pastores auxiliares, pastores de departamentos, para dar conta, às vezes, da demanda do povo, dos crentes da igreja, uma dessas demandas também, é quando chega o fim, talvez, de um pastorado, de um pastor que ele tem que delegar a sua própria função, a um sucessor, e a gente está debatendo isso desde o último, do terceiro bloco, e não é uma coisa simples, se vocês irem nisso. Exato, eu queria acrescentar alguns detalhes, de maneira pragmática, porque não estou discutindo aqui a vontade de Deus, a Bíblia, os princípios, mas existem questões que se criam no decorrer do tempo, por exemplo, numa estrutura muito grande, qual é a grande dificuldade, às vezes, de um pastor passar o cajado, é exatamente, digamos, o poder é afrodisíaco, o poder é algo que leva as pessoas a viverem uma postura de solidão, muitas vezes, distancia o líder do povo, e ele não quer abrir mão disso, não é das vantagens que ele tem, não imagine um cidadão que é presidente da República, com todas as mordomias, e quando já vai chegando ao ocaso do seu mandato, sobretudo se ele não vai ser reeleito, nem o cafezinho quente lhe é servido, porque ele já está terminando, ele está concluindo o seu mandato. Então, muitos líderes têm medo de perder essa condição, esse é um lado. O outro lado, aí entra também na questão do estilo, do modelo de administração eclesiástica. Eu não sei como funciona no meio batista, mas muitos dos nossos líderes têm medo de ficar desamparados. Desamparados financeiramente. Desamparados financeiramente. O sistema é falho também nesse particular aí. As famílias esquecidas, o próximo que assume, não reconhece, não cumpre certas responsabilidades. Eu vivenciei um caso, que a igreja se comprometeu com o novo líder, o novo pastor, eu fui o secretário desse processo, nós ficamos até quatro, cinco horas da manhã, e o compromisso foi de construir uma casa para o pastor, que estava abrindo mão da função. E o pastor que assumiu não cumpriu. Isso foi parar na justiça, inclusive. Então, existe esse outro lado também. Ou seja, são questões que precisam ser vistas com equilíbrio. Eu acho que um pastor, um pastor titular, não vou discutir o modelo batista, mas dentro do nosso modelo, ele não pode simplesmente ser, digamos, passar a sua função e ser posto na geladeira. Isso acontece muito. Ele passa a função, e aí para onde ele vai? Mas aí, pastor, a gente vai entrar naquele debate. Vai para a prateleira, vai para a geladeira. Não de culpa, mas isso é responsabilidade de quem está vindo assumir, ou até do próprio pastor. Poxa, se ele bota alguém no lugar dele, que não dá uma casa para ele, vem aqui, ele não preparou essa pessoa, então ele não... Talvez não teve sucesso em ser um mentor daquela pessoa, para o suceder, mas... Uma coisa interessante, André, olha só, é que nem sempre o líder escolhe o seu sucessor. A gente vai ver na Bíblia. É ali. Caiu de costas, quebrou o pescoço, quem escolheu o líder não foi ele. Às vezes, Deus escolhe. É verdade. Quem escolheu Davi não foi Saul, nem escolheria nunca. A Bíblia diz que de Dan até Berseba, todos entenderam que Samuel era profeta. Então, quando a igreja reconhecer de Dan até Berseba, do Iapoque ao Chuí, que aquele nome é o nome, então, Deus vai honrar. E a Bíblia diz em Atos 15, 25, no concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio da igreja, e o único que é totalmente válido, diz assim, pareceu-me bem, pareceu-nos, plural, bem, reunidos concordemente, elegei alguns homens, e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Aqui é o concílio de Jerusalém, e o escritor Lucas usa essa expressão, mais de uma vez, nós, juntamente com os presbíteros, e os irmãos, decidimos o seguinte. E foi aquela decisão do concílio de Jerusalém. A questão da vaidade, eu acho que é o grande, é o que tem dirigido, a vaidade, o cara, ele é tão vaidoso, ele tem medo. O líder precisa aprender que ele não tem que saber fazer tudo, e nunca saberá. Mas ele tem que ter pessoas na sua equipe, que sabem fazer o que ele não sabe fazer. E a coisa vai crescer. E ele descobriu essas pessoas. E a coisa vai crescer. Não, é interessante que essa, o irmão falou uma coisa muito interessante, buscar os excelentes dons, fala isso, né? Na tradução do original, não é buscar, é descubra. Porque nós temos que descobrir, porque esses dons, o senhor já nos deu. E geralmente, quando você faz aquele teste, dons espirituais, Apetidão? Apetidão, você encontra aí no máximo quatro. Quatro. A questão toda é essa. Essa palavra don, ela tem como tradução presente, ou dádiva, ou habilidade. Estamos no tratamento de habilidade. Agora, eu acredito o seguinte, que nós temos que ter, viu André, um grupo sim, para brigar, para não deixar também qualquer boca aberta, assumir uma responsabilidade, para acontecer o que aconteceu. Porque, existem pessoas que são, não, é muito legal, bacana, gente, ele pode ser legal, ele pode ser bacana, mas não tem aquela aptidão. Agora, eu continuo dizendo... Mas aí é rebelião, qualquer opinião contra é rebelião. Isso, mas eu continuo dizendo o seguinte, que o líder, o líder, ele tem uma responsabilidade, de ir preparando, de ir trabalhando. Isso não quer dizer, que vai ser aquela pessoa, que ele está preparando. Porque Deus, ele interfere. pastor Neres, o senhor citou aí, esses dois casos, o caso do Conselho de Jerusalém, no Novo Testamento, também tem o caso do envio de Paulo e Barnabé, em que a igreja é envolvida, e o que me chama a atenção nessas passagens, e elas são passagens normativas para a igreja, eu compreendo dessa forma, é que a igreja participou... Na escolha dos diáconos, escolhei entre vós, irmãos. Exato. Quem escolheu os diáconos foi a igreja. Os apóstolos só oraram por eles. Exatamente. Então, esse é outro dado, que é meio complicado, sobretudo no nosso sistema assembleano, que muitas vezes, já que estamos falando de sistema, muitas vezes o líder é... Ele vem de fora, ele vem imposto, ele vem sem... Aprovação... Aprovação da massa, da massa, do povo, da igreja. No sistema batista, isso é diferente. Acontece também. Claro, quem elege o senhor pastor é eleito pela assembleia, pela igreja. Pela igreja. Mas a política, ela existe em qualquer lugar. E às vezes, a vontade da assembleia é contrária, o líder que já está lá, quem dá a ordem, e aí... Agora, não é o presidente que escolhe o seu sucessor, a assembleia, algumas denominações da minha, por exemplo, a autoridade maior do presidente. Mentira. A autoridade maior é da assembleia. E é assim também na assembleia de Deus. Se você olhar os talários... É em tese. Não, eu sei. Mas é assim. Não, mas na lei funciona assim, porque nós estamos debaixo de um mesmo sistema, que é o sistema que rege o nosso país. A questão toda é que ela é manipulada, infelizmente, e nós sabemos disso porque existem algumas pessoas, e aqui a gente vai falar, existem algumas pessoas, não é boa nova, é o debatedor. Existem algumas pessoas que estão no poder de algumas convenções que já não deveriam estar ali há muito tempo, porque não estão ali por causa da sua denominação, estão ali por causa da sua vaidade, por causa do poder. Existem pessoas melhores que poderiam estar ali. Agora... Existem alguns crescimentos que ainda não aconteceram, porque hoje nós não precisamos de pessoas somando a nós. Hoje a igreja tem pressa, precisa multiplicar. somos 7. bilhões de pessoas no mundo, no mundo. E você vai analisar, praticamente, não chega a nenhum terço dessas pessoas que servem ao Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo voltar agora, quantos bilhões de pessoas não entrarão no céu? Por causa de... Deixa eu só abrir um parênteses dentro disso, pastor Douglas, eu acho muito bonito, e uma outra fala que o senhor falou, e eu concordo plenamente com isso, e falando de convenção e de igreja em geral. Uma das questões que eu acho muito interessante sobre essa questão e escolha de sucessão, é que às vezes, quando talvez alguém que está no poder que quer suceder por outra pessoa, mas isso não é aprovado, enfim, entre a igreja ou os pastores ou numa assembleia, ele ainda mantém esse poder por um tempo no intuito de, ah, eu vou então fazer ser aprovada a pessoa que eu quero, e às vezes não é isso. E muitas pessoas que vêem essa pessoa e falam, está lá porque é vontade de Deus, está lá, não que não seja, é um homem de Deus sim, acreditamos, Deus está ali ainda regendo aquilo tudo, porém, aquilo que o senhor falou, existem muitos sonhos e projetos de Deus que ele gostaria que fosse feito agora, só que estão parados ou vão ser atrasados porque um homem não quer corroborar, talvez, com o que Deus quer fazer naquele tempo. Então, eu acho também interessante isso, não é que Deus está dentro, Deus está fora, está com um ou com outro, talvez Deus estaria com todos, agora com Deus aconteceria mais rápido alguma coisa do que com outros, então, esse só era um ponto que eu queria também colocar. agora a igreja, a igreja, ela conhece o chamado, porque quando a escolha e a aprovação, ela vem da igreja, que é uma assembleia, agora o pastor Jeremias, do culto, a sua fala, quando o senhor falou sobre a questão de, quando vem de fora e que a igreja recebe aquele pastor que não conviveu, que não interagiu com ela ali, e aí fica complicado, porque aí acontece as questões que se fala assim de racha. Eu não tenho problema, pastor, eu acho o seguinte, o pastor vir de fora, eu não questiono esse fato. Não, eu entendi, assim, ele vir de fora, parece indigno, não parece? Claro, ele vir de fora, o que eu me refiro é aquela questão imposta. Justamente, não, perfeita, porque a igreja, a igreja não está presente justamente onde eu quero chegar, que a igreja, ela precisa participar. Agora, aquele pastor, vejo por esse lado, aquele pastor que veio trabalhando com a igreja, todo o seu tempo dado ali, família, ralou peito ali, deu, quer dizer, ele dedicou, não deu a vida, porque quem deu a vida foi Jesus pela igreja. Ele dedicou o seu trabalho, dedicou o seu tempo, dedicou toda a sua força, suas energias. Esse pastor agora, ele passa o cajado para um sucessor. Uma vez, ele continuou sendo um presidente de honra, ou sendo alguém que seja assistido, continue sendo acompanhado. E honrado. Toda a programação da igreja, ele tem ali na igreja, aquele convite do próprio, que sucedeu, que sucedeu ele e tal, senta ele ali e tal, a igreja continua orando, apoiando, amando aquela família. Eu vejo por esse lado, por esse lado, como corpo de Cristo, porque como corpo de Cristo, que é o corpo espiritual, não é verdade? Então, a pessoa vê por esse lado, nós vemos por esse lado. Então, essa é a minha palavra, com relação a este assunto da sucessão. Olha, a gente tem um minuto só para terminar o programa, deixa eu só ler. Eu queria entrar no ponto também, enfim, da questão de estruturas, de evangelismo, de crescimento, que nem células, grupos menores. Deixa eu só fazer esse ponto, antes da gente terminar, tem um minuto. Porque tem aquilo que a gente falou, tem um lado, e também tem o outro lado, em todas as situações. Uma pessoa fala o seguinte, André, o uso de grupos menores ou células é muito bom nesse sentido. Você, além de formar vários líderes, você não sobrecarrega os pastores principais, pois existe uma hierarquia de pessoas aptas a atender as necessidades do dia a dia da igreja. Isso é muito bom, de fato, concordo. Também tem um outro lado também da situação. E aqui é uma pessoa que fala, André, eu participei de uma igreja de células por muito tempo, achei interessante essa estrutura, que você delega funções a vários líderes ou discipuladores, tudo bem, tudo bom. Porém, eu lembro-me, uma vez que acabou o culto, fui procurar o pastor para pedir uma oração para ele, para conversar um pouco com ele. Quando foi na cela, enfim, no meio da semana, o meu líder puxou minha orelha porque eu fui diretamente no pastor, porque eu não tive a permissão dele para chegar. Então, também, as pessoas que estão na estrutura se acham aptas de... Bem, já que o pastor me delegou aqui, eu sou discipulador, eu tenho que mandar na pessoa ou fazer uma barreira entre ela e o pastor. Então, todas as estruturas, mesmo que seja para facilitar o dia a dia do crescimento da igreja, às vezes também pode atrapalhar se você não tem a pessoa com a cabeça certa. Isso também para sucessão e para qualquer outra situação. Foi muito bom o programa de hoje, pastor. Vamos fazer um programa um dia sobre sucessão. Eu acho que é um bom tema. Ele tem várias ramificações que nós podemos debater sobre isso. Vocês já estão convidados. Obrigado pela presença. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.